O que é que você vai cantar aqui pra vocês? Vai ver se vocês me ajudem aqui, ó Olha aqui, ó Vou derrubar Vou sair aqui, ó Jovem a tuba aqui, ó Vou sair aqui, ó Jovem a tuba do Bimimi Bimimi Pode rolar Jovem a tuba do Bimimi Jovem a tuba do Bimimi Bimimi Jovem a tuba do 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 Bimimi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL